Olá a todos, bem-vindos ao meu canal da Goddess Guidance, a Deusa Guia. Muito obrigada a todos que estão aqui, que são novos e os que voltam sempre. Obviamente, muito obrigada pelo apoio e por deixarem um like, inscreverem-se no canal. Se você é novo aqui, o meu nome é Sarah, está tudo na descrição abaixo do vídeo. Eu sou portuguesa, mas estou na Inglaterra há muitos anos, por isso, às vezes, vou falar umas palavritas em inglês e demorar um pouco a traduzir para português, talvez, porque já esqueci um pouco algumas coisas. Por isso, espero que vos ajude. São mensagens coletivas, já sabem, o tarot tem que conectar com a vossa, também, intuição para serem guiados, porque muitas vezes não é uma mensagem direta. tem que interpretar para a vossa situação, tem que se conectar para deixarem ser guiados pelo divino, ok? Então, bem, se é uma mensagem que não adapta-se a vocês, que não é para vocês, já sabem, deixem voar, não precisam de levar ou forçar nada aqui, ok? Vamos então começar, mas antes disso, se quiserem uma leitura pessoal, já sabem, está tudo no meu website, é aí que agendam as leituras comigo, e essa sim, vai ser só para a vossa energia ou da outra pessoa, tem leitura de amor, como ele se sente ou ela se sente, o que sente por vocês, etc. Há uma verdadeira leitura de conexão divina, alma gêmea, chama gêmea, está tudo no meu website, abaixo na descrição e aqui a passar. Muito obrigada a todos, vamos agora começar com a leitura. Olá, torcinho de peixe, bem-vindos à vossa leitura. Peixe, Sol, Lua, Ascendente e Vênus. Maio de 2023, para peixe. Vamos ver então. Primeira carta. Alguém aqui está arrependido de vocês terem escolhido outro caminho, ok? Com o Imperador revertido, isto pode ter sido alguém que não se comportou de uma maneira que vocês gostaram, ok? O Imperador revertido, controlador, esta pessoa sabe que está a perder o controle sobre vocês, de momento. Peixe, com o Diabo revertido. Ah, sim, vocês estão a cortar o cordão, as correntes, estão-se a desamarrar de uma situação tóxica, de uma pessoa tóxica, pode ser o signo de Iris, Capricórnio. Dez de ouros, aquilo que vocês quiseram com esta pessoa, foi o dez de ouros, alguns de vocês até têm filhos ou família. Filhos ou família, conhecem a família, é o que eu quero dizer. Conhecem a família desta pessoa, ou até têm filhos com esta pessoa. Mas para quem isso não faz sentido, estão à procura ainda deste dez de ouros. Eu vejo que é a vossa carreira que está em foco. Peixe. Só que aqui há alguns hábitos que vocês têm que se desacorrentar, alguns hábitos que vocês têm que fazer as coisas diferentes para terem este sucesso e esta estabilidade na vossa carreira. Temos o dois de copas revertido, peixe, com a morte e o dez de espadas. Uau! Temos aqui, sim, de virgem, escorpião, dez de espadas. Esta pessoa sabe que é o fim com vocês, que não há retorno. Não há retorno. As coisas estão estagnadas, sendo que não conseguem andar para a frente com vocês. Vocês sentem-se um pouco... Numa maneira em que vocês estão a pôr as vossas barreiras para baixo, ok? Vocês estão se sentindo que podem se deixar de proteger, de defender de alguma coisa aqui que não correu bem. Estou a dizer, se vocês estão com essa energia de não estarem na guarda, a guardarem, a protegerem a vossa energia, tem que proteger. Porque está aqui energia do passado, seis de copas revertido. Alguém do vosso passado que está revertido, ok? Pode querer esta reconciliação com vocês, mas é alguém que vocês já se despegaram e que era uma pessoa que não era bom para vocês com o diabo aqui, ok? Por isso não vão fazer... Vão voltar a fazer coisas que fizeram no passado e acorrentarem-se a situações que... Só vos vão pôr em... Só vos vão dar aqui... Problemas, ok? Porque esta pessoa já há aqui memórias com esta pessoa no passado não são boas ou a pessoa tem memórias com vocês que não são boas, com o seis de copas revertido e sábado estamos em... Em maio, estamos até ao meio do mês. Mercúrio está retrogado, ok? Andá para trás. No assínio de touro, que sim, vai afetar alguns de nós, o nosso financeiro. Mas touro é prazer. Prazer, aquilo que se gosta de fazer. Touro... É isso. Touro é prazer. E se esta pessoa vos dava prazer de alguma forma, mas não era bom para vocês... Está na hora de evitar. É algo que dá prazer... É mesmo o título. Peixe. Dá prazer, mas não é bom para vocês. Seja lá o que for. Pode ser mesmo até uma situação aqui profissional. Ou a nível de saúde, para a vossa saúde, ok? São hábitos que vocês estão a serem aqui testados. Basicamente, se vocês voltam a ser quem vocês eram no passado. Por alguns de vocês já se transformaram, ok? Têm estado a trabalhar em vocês mesmos. Por isso, não deixem este período de teste. Deste Mercúrio aqui andar para trás. E afetar vocês de uma maneira em que põe... Numa situação em que vocês já lá estiveram e pediram para sair dali, ok? Não confundam o universo. Não até... Não deixem a mão que vos ajuda, ok? Ficar de uma maneira aqui... Com desgosto de ter-nos ajudado. Isto até pode ser o divino. Se vocês choraram, pediram... Tirem-me desta situação, por favor. Rezaram. E agora vão voltar? Não podem fazer isso ao divino. Cinco de copas. Estão ficados ainda no passado. E, peixe... Chorar pelo leite derramado com dois de paus é outra vez. Esta situação que vocês já decidiram, estão a querer voltar atrás. Alguém vos está a vir também. Poder manipular de alguma forma, a dizer... Ai, eu... Eu arrependo-me. Eu arrependo-me de tudo. Porque está a roda da fortuna revertida no futuro próximo. Não vai haver mudança positiva para vocês. Se vocês continuarem a voltar para aquilo que vos faz mal. Cinco de copas. Peixe, clarificar. Dois de paus. Paus de ouros. Revertido. Se estão a pensar deixar... Não retornar uma mensagem. Fazem bem. Mas há aqui... Há alguém que quer ouvir. Quere ouvir. Que tem ainda... Possibilidades... De um novo ciclo com vocês. Ok? Há aqui alguém que ainda pensa... Ó... Quero ouvir da vossa boca. Com o mundo aqui... E o dois de paus. Com o paus de ouros revertido. Há uma situação em que vocês precisam também de estudar bem esta pessoa. Esta situação antes de fazerem uma decisão. Ok? É... Paz de espadas com o diabo revertido. Vocês vão receber mensagem direta ou rumores, informação aqui de alguém que vocês se desapegaram. Esta pessoa não vai ser direta. Esta pessoa sabe que vocês têm andado a criar este 10 de ouros para vocês mesmo. A criar esta estabilidade. A fofoca pode vir de um familiar até vosso. Ok? Com o 10 de ouros. E esta pessoa sabe... Sabe que vocês têm estado aqui... Olha aqui as moedas a juntar dinheiro. A estabilizarem-se com alguém até. Se já estão com outra pessoa. Isto pode haver aqui fofoca. Ou alguém estar a passar informação sobre vocês. Está a dizer para... Terem cuidado com aquilo que falam do vosso dinheiro. Ou os outros. Ok? Querem pôr aqui o nariz no vosso negócio. No vosso... No vosso dinheiro. Na vossa relação. Alguém está a tentar pôr o nariz lá. A querer saber. A querer... Para depois ir contar a estes diabos aqui. Esta pessoa controladora. Até pode ser um pai, vosso. Um ex-marido. Um... Sei lá. Está aqui o imperador revertido. O imperador revertido é uma pessoa que quer ter controle sobre vocês. E está a perder controle sobre vocês. Sabe? Que agora é a oportunidade de voltar. Ok? Porque vocês estão com esperança de alcançarem estes 10 de ouro. Alguns de vocês já estão nestes 10 de ouro. Podem ser a nível de compromisso, família, felizes, casados, estáveis. Ou estão a criar aqui uma fundação forte a nível profissional. Cavaleiro de copas. Eu não disse que ele estava a ver. Ou oferecer. Com o destino revertido. Esta pessoa não está mais... Não tem o passo para entrar mais na vossa vida. Se vocês deixam entrar, vão ter que lidar com consequências depois. Ok? 9 de ouro revertido. Não é hora certa para aceitar, assinar nada. Aceitar. Ninguém de volta. Porque com esta energia, até a nível financeiro, eu vejo que vocês são a pessoa que... O signo que está a ser mais afetado. Eu só fiz 3 signos. Por isso, não são só vocês. Mas já estão a ver. A nível financeiro, cuidado com aquilo que assinam. E pessoas que querem destabilizar este financeiro vosso. Ok? Pode haver pessoas que querem usar vocês. Eis, família ou amigos. 9 de ouro revertido. 6 de paus. Porque se vocês voltarem a aceitar, está aqui a dizer, 6 de paus revertido, não vão atingir a vitória que vocês criam. O sucesso que vocês criam. Esta pessoa também é alguém que não vos celebra. Ok? É uma pessoa que não vos celebra. Está-vos a fazer uma proposta de amor, mas não vos celebra. Vamos clarificar o príncipe de ouros. O julgamento. Esta pessoa que está a querer vos oferecer migalhinhas, migalhas, está a estudar como vos há de pedir aqui uma segunda chance. Como alguém que pode ou dar-vos migalhas ou que não tem dinheiro nenhum. Ok? Está a querer viver às vossas custas. Ou que não põe empenho nenhum na relação. Mesmo se vocês aceitarem esta pessoa de volta, como este destino está revertido e tem o 6 de paus revertido, isto não vai dar certo. Ok? Porque esta não é a vossa pessoa e vocês estão sem defesas. Não se estão a defender. Vocês estão bem abertos para esta pessoa voltar. Ou para esta situação do passado voltar. 3 de ouros. Yeah. 3 de ouros. Alguém quer trabalhar com vocês, quer colaborar em alguma coisa, quer tentar aqui... Com este 3 de ouros, achar um acordo com vocês para voltar na vossa vida, ok? Pode ser um contrato também de trabalho. Rinha de copas. E o 9 de paus. Se alguma coisa no trabalho já aconteceu e que vocês não gostaram, tenham atenção àquilo que vocês assinam, àquilo que vocês se metem ou voltam para algum trabalho que não correu bem no passado, ok? A mesma decepção estará lá. Eu vejo vocês bastante abertos aqui para receberem... 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 Aqui, Leão Sagitário Ares. Receberem esta... Esta proposta. Mas o Ares de ouro. Estou sempre a clarificar e diz-me que isto são promessas falsas, é uma perda de tempo ou uma perda até de dinheiro, ok? Aqui, alguém com promessas falsas a vocês. Seis de copas revertido. Sete de paus. Vocês estão abertos a esta situação do passado a voltar e é uma situação negativa. O seis de copas revertido é uma situação negativa do vosso passado. Vou clarificar aqui. Seis de copas. Parece que estas pessoas estão a ver... Olha, triângulo. Pode ter sido um triângulo amoroso, alguém que vos pôs num triângulo amoroso, ok? Estas pessoas aqui, isto são outras pessoas, não tem que ser só a nível romântico, estão a ver que vocês estão abertos a nível de coração, de mãos abertas, até de mão aberta, não é? Aqui tem que ser mão de vaca, não mão aberta para dar dinheiro, também não. Ou numa posição em que vocês irão aceitar de novo uma situação que não é para vocês. Esta pessoa lá sabe. Estas pessoas lá sabem que vocês estão assim. Estão abertos a isso. Mais um. É a vossa escolha, ok? Está a dizer. É contigo. Mas vocês já eliminaram esta pessoa da vossa vida. Que é a reconciliação. Isto não tem que ser só o amor, ok? Esta pessoa vai fazer de tudo para voltar na vossa vida, ok? E até está a pedir ajuda a outras pessoas para voltar. 10 de hoje. Se vocês têm o sentimento que esta pessoa é casada ou está numa relação, pois a vossa intuição está certa. 5 de hoje, revertido. Alguém está aqui. Um pouco... Parece que são vocês, pais, que estão-se a sentir um pouco vulneráveis. Ok? E querem matar soldados com alguém. Príncipe de copas e as minhas espadas revertidas. Que é a conclusão. Isto é uma rejeição. Para alguns de vocês, vocês vão acordar. Vão rejeitar esta pessoa, pais. Esta pessoa sabe que vocês o podem ou a podem rejeitar. Gêmeos, Libra, Aquário, Câncer, Escorpião, pais. Clarificar. Pais, conclusão. O sol revertido é um não. O sol revertido é um não. E o diabo. Não o diabo mesmo. Assim de Capricórnio. Touro. É um triângulo amoroso aqui. É um triângulo amoroso aqui. Alguém que pode também vir com estas promessas e depois cortar a comunicação com vocês. Vocês irão ver. Vocês irão ver. Se vocês aceitam esta pessoa de volta. Até tem aqui um cármico bastante enraivecido. Ok? A terceira pessoa pode descobrir. Há aqui alguém que pode descobrir que há este triângulo entre vocês. E se não for um triângulo, obviamente há esta pessoa que anda a passar informações. E vocês sabem bem que precisam de dizer, começar a dizer que não a estas pessoas. Ok? Pais, tem que começar a dizer que não a estas pessoas. Rainha de Ores, Touro Virgem Capricórnio, com o diabo e o sol revertido. Isto é vocês se darem a valor, saberem dizer que não, quando precisam. E, obviamente, com a energia da Rainha de Ores, alguém pode estar a esconder um parceiro. Pode ser casado, ok? Ou casada. Determinada. Determinação, peixe. Mãe. No vosso poder. Na vosso true worth. True worth é mesmo o vosso valor. Fiquem no vosso valor. Não deixem estas pessoas derrubarem vocês desta poltrona aqui. Saibam o vosso valor. E cuidem-se, ok? Aquela que eu vejo que vocês já estão neste valor. Estão-se a cuidar. Alguns de vocês estão a mudar o vosso look. Tem aqui alguém, o cabelo. Mudou o cabelo. Ou vai mudar o cabelo. Vai ficar bem lindo o cabelo. Ok? Impecável, tou a ouvir. Vai ficar impecável. Vocês estão impecáveis. Por isso, não deixem ninguém vos derrubar. Porque olha aqui. A Regina. A Regina é sempre aquela cobra. Pode ser homem ou mulher. Mas não é que as Reginas são cobras, não é? Só nesta carta. Mas para alguns pode ser uma Regina. Quem sabe? Ou vocês são Reginas e estão a lidar com estas cobras. Mas aqui, provocação de alguém em poder. Ok? Alguém vos está a provocar e a tentar tirar-vos da autoridade que vocês têm. Ok? Seja espiritual. Seja no vosso trabalho. Ou até a nível geral. No amor. Pode ser o vosso valor. Ok? O vosso amor próprio. Alguém está a tentar fazer com que vocês acreditam que merecem esta situação que vocês se libertaram de novo. Esta pessoa sem controle nele próprio, mas querendo controlar vocês. Ok? É mesmo. Este imperador revertido. Ou imperatriz. Isto pode até ser um patrão vosso que vocês trabalharam no passado e não deu certo. Alguns de vocês isto é o vosso divino masculino. Ou feminino. Ok? Para o homem ou para a mulher. As leituras é para todos. Alguém aqui vos vai provocar e vai tentar ter uma resposta diferente do que não. Ok? Mas eu sei que esta pessoa ainda está mais ou nervosa ou nervoso porque vocês estão nesta energia de autoridade, de poder, de devoção a vocês próprios. Não há mais ninguém. Ok? E a cobra pode ser até vocês porque a cobra serpente no Egito é poder. é alguém que tem poder. É alguém que tem poder. Ok? Significa poder. E também os cornitos aqui, os cornos. Os cornos são... É poder. É uma simbologia de poder. De determinação. Por isso... Vocês têm o poder. Estão... E... Resolvam esta situação de uma maneira determinada. Ok? Não se deixem convencer do contrário. Fiquem bem, pais. Espero que ajude. Tudo de bom, tá? Tchau, tchau. Tchau.